Agora ao vivo, vamos lá Rubens, ao vivo sobre o boletim de ocorrência. Boa noite, fala aí. Chamar o nosso Rubens, né? Falar sobre o doutor Cristiano Santana, né? Vamos lá. Fecha o link aí, fecha o link. Todos voltem, muito bem amigos da TV da Fã. Vamos conversar neste momento com o doutor Cristiano Santana, ele que é superintendente da primeira regional da Polícia Civil aqui na capital paraipada. Muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação ao boletim de ocorrência. Como faz? Qual é o procedimento? Qual deve ser, na verdade, quais devem ser as informações a serem prestadas nesses boletins de ocorrência? E essas dúvidas nós vamos tirar agora com o doutor Cristiano Santana. Doutor Cristiano, as pessoas ainda têm certas dúvidas em relação ao boletim de ocorrência e qual a importância dele para as pessoas que de repente querem estarem acobertadas em situações complicadas. Boa noite. Boa noite. Nunca é demais a gente ressaltar, fazer o registro aqui da importância de fazer, de proceder ao registro do boletim de ocorrência e para várias situações. A gente verifica, inclusive, em casos de perda, de roubo, furto e roubo, de aparelhos celulares. Esse é um exemplo que a gente pode citar. Inclusive, agora, no período do carnaval, onde fizemos campanhas para que as pessoas fizessem o registro do boletim. Porque, ao final das festividades, conseguimos recuperar boa parte desses aparelhos. E, em alguns casos, ficava impossibilitada essa devolução, porque a vida não tinha ido à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Isso é só um exemplo. O senhor não tem como comprovar que teve o bem furtado. Furtado e a gente não tinha um contato, porque quando você vai fazer um registro de um boletim, ficam seus dados pessoais, fica um telefone de contato. Então, houve situações que foi realizada essa devolução do bem, foi facilitada pelo registro de boa de ocorrência. Isso é só um fato, eu sei da casa. Mas, para tudo e outra, a qualquer unidade da Polícia Civil no Estado, ela está obrigada a fazer o registro do boletim de ocorrência, independentemente de o crime ter ocorrido naquela localidade. O que vai ocorrer? A equipe que estiver naquele expediente, no plantão, ela vai proceder ao registro do boletim de ocorrência. E se a delegacia responsável não tiver, o local não tiver atribuição para instaurar o inquérito policial para apuração, ela vai remeter à unidade responsável com a atribuição para tanto. Então, qualquer unidade, ela é obrigada a fazer o registro do boletim. Se a própria localidade tiver atribuição para tanto, fará o prosseguimento, a instaurar o inquérito, se não remeterá. Então, porque ficam dúvidas, às vezes, por que o crime não ocorreu naquela situação, você tem que fazer o registro do boletim, não. Em qualquer unidade, isso é um fato que ainda há dúvidas sobre isso. Em qualquer unidade, ela é obrigada a fazer o registro do boletim de ocorrência. Outro detalhe importante, que nunca é demais a gente ia segurar aqui, o boletim pode ser online. É, Júlio Alberto, isso é o senhor, doutor Cristiano. A segurança quanto ao boletim virtual, né? É importantíssimo você registrar. É isso que eu estava falando antes, vou complementar agora. Às vezes, você acha até banal. Não, mas eu perdi um documento, amigo. Não dá um azar, você perdeu uma identidade, né? Perdeu a carteira, mas não foi de um BO, por vários motivos. Também, a gente tem que ser muito assim, como sempre tem que ser sincero e verdadeiro, à noite poucas delegacias funcionam, né? Então, as pessoas dizem, não, amanhã eu vou, aí não pode ir, isso vai. O que é que acontece? Depois de uns 3, 4 anos, tu não se lembra mais, aí chega uma conta pra ti, lá do Rio de Janeiro, alguém que clonou, porque encontrou, alguém repassou, teus dados. E a operadora vai te cobrar, mas você diz, não, mas eu não moro lá. E o senhor perdeu aonde? O senhor tem o boletim pra provar? Olha a confusão. Algo lá no Rio de Janeiro que te cobrando e algo que você não fez. Mas você não tem o boletim pra provar que perdeu. Então, é sempre salutar você registrar. E aí Obrigado.